E temos novidades do Ultimate Team do FC25, Ultimate Team, pra quem não sabe, é onde está o Draft, tá? Aqui eu acho que não vamos ter mudanças nenhuma no Draft no FC25, mas talvez nos próximos, tá? Talvez nos próximos a gente tenha mudanças, vamos torcer. Porém, temos coisas boas aqui, principalmente o Pack Open. Vamos ver esse vídeo que a EA lançou aqui, velho, com as novidades. E ó, de cara eu já vi aqui que não tá em português, né? Eles tinham dublado os outros, mas esse aqui, pelo menos aqui, agora não tá dublado em português. Tá falando do Rush. Na verdade ele não tá falando do Rush, né? Tá falando dos modos ali, dos modos não, das novidades do Ultimate Team ali. Ele deu uma passada geral no Rush, no IQ, e também falando ali sobre os pedidos da comunidade que eles estão atendendo aí no FC25. Aslan, meu cara, take it away. Obrigado, Fili. Ultimate Team this year está fazendo um novo forma, E aí, como se tornando com os familiares que você gostou do que você gostou. O nosso maior update para o Ultimate Team é a adição de 5x5 matches, chamado Rush. Rush é uma nova experiência de 5x5 que dá um novo modo de construir e jogar com os outros em Ultimate Team. Whether you're by yourself or with friends, matches are always played with 4 people and an AI goalkeeper on each team. Bring in a player from your club and you'll control them for the entire match. And together, the players you pick will complete team bonuses, earning everyone Rush points. A new way to get rewards in Ultimate Team each week. Detalhes aqui do Rush, né? Eu deixei a legendinha aqui para vocês irem acompanhando também a legenda em português. Mas alguns detalhes que vale a pena aqui a gente reforçar. Antes de entrar no Rush, eles fizeram já aqui, mostraram como vai ser o pack opening. E aqui tem o aclamado túnel, né? O túnel que era famoso aí, ele tirou aí no FC24. E agora ele volta forte no FC25. Eu gosto do pack opening, quando você tira um jogador brabo, ele vai no túnel ali, a cartinha indo. Então, cara, isso aqui, bem legal que eles trouxeram de volta. E eu não vejo a hora de fazer um pack opening no FC25. Lembrando que eu quase não fiz no FC24. Eu fiz mais no mobile, nessa temporada de FC mobile e FC de console 24. No mobile rolou bastante. Mas no console eu não fiz muito. Quero trazer de volta isso aqui para o canal no FC25. E aí a gente vai ter a volta do túnel também, o que é da hora. Aqui, no caso, a Smith aparece. E acho que foi um ponto positivo esse túnel de volta. E aí eles falam do Rush aqui, algumas coisas interessantes, né? Que você vai para um lobby para jogar com mais três amigos. E você também pode jogar sozinho, quando você não tem amigos ali. O jogo vai encontrar jogadores para vocês. Isso no Rush. E aqui também, no caso, você escolhendo sua cartinha para ir para o jogo, né? E detalhe, vão ter alguns eventos aqui relacionados ao Rush. Tipo, só pode usar jogador da La Liga. Só pode usar jogador, sei lá, brasileiro. E aí você vai ter que se adequar para fazer aí as partidas do Rush. Então, aqui ele mostrando os amigos e você escolhendo. E o goleiro é controlado pela inteligência artificial. Também falou aqui das pontuações, tá? Que vocês vão ganhar pontuações semanal. E é o novo jeito aí de você resgatar recompensas no Ultimate Team, tá? No caso, recompensas semanais aqui. Que vocês ganham com a pontuação do Rush. Também acho legal. Vamos ver quais vão ser essas recompensas, né? Espero que não sejam boas. Mas, cara, o Rush eu estou muito animado. Eu já testei, como eu falei para vocês. Gostei muito do que vi. Joguei uma partida só, é verdade. Mas, parece que vai ser um modo divertido. E, gente, tira da cabeça que é igual o Volta. Pode ser que ele morra igual o Volta, tá? Isso, isso pode ser igual. Mas, não é a mesma coisa que você jogar o Volta. A única coisa parecida do Volta, de fato, é o campo reduzido. Mesmo assim, é bem diferente. Porque só tem gramado. Não tem aquela parada de quadra, de coisa. O formato, não é que o formato, né? A dimensão do campo é diferente. O gol é tamanho ali, é grande. E ele tem suas regras próprias. Então, assim, ele é diferente do Volta. E você jogando, você vai ver que é outra coisa. É outra parada. Mas, pode ser que ele morra, não pegue. E aí, sim, vira igual o Volta que morreu forte. Espero que não, tá? Espero que não. E aí, ele está falando dos novos eventos que vão lançar durante a temporada no Rush. Cara, muito legal isso. Que agora vamos ter treinadores já com a sua tática pronta, né? Então, por exemplo, apareceu o Guardiola. Também está aparecendo aqui o treinador do Tottenham. A formação que ele usa, né? O estilo ali defensivo. O estilo de construção de jogo também. Muito legal isso. E, claro, eles estão falando do FCIQ. Que você vai ter mais liberdade de montar suas táticas com a bola e sem a bola. Só para a gente finalizar a parte do FCIQ. Mostrou aqui o posicionamento dos jogadores. Que é uma coisa que eu tenho falado para vocês bastante, né? Que os jogadores vão ter funções dentro de campo. E aí, você vai ter que aproveitar a melhor função para aquele seu jogador. E isso vai dar mais imersão na tática. Então, você monta uma tática. Você escolhe o jogador ideal para exercer aquela função que você quer. E isso vai ser legal também. Vamos esperar aí jogar bastante para ver como vai ser de fato. Mas a ideia é boa, tá? E eles trazem forte, né? Trazendo forte para o playstyle que eles trouxeram temporada passada no UFC 24. Eles trazem agora os posicionamentos sendo um negócio forte também. Bem presente no jogo. Inclusive, a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Belyan está aqui com uma função de playmaker. E ele está com plus. Quer dizer que ele faz muito bem essa função. Porém, tem também aqui, ó. O Van Dijk, dá uma olhadinha. Ele tem plus, plus. Dois sinaizinhos de mais. Ele faz essa função que botaram aqui de defensor. Não sei qual é a função que está de fato, mas está aqui, né? Defensor. Muito bem. Então, quando o jogador faz bem uma função, ele tem um plus. Quando ele faz muito bem aquela função, ele tem dois plus, né? Deixando o jogador ainda melhor para aquela função que você botar para ele. Bom, eles falaram aqui também que durante a temporada eles vão lançando novas cartinhas, né? Como todo FIFA barra FC. E aí eles vão ter funções diferentes. Então, o próprio som pode ter uma cartinha que ele tenha função diferente da outra. Vai depender aí como ele jogar, como ele ganhar a cartinha. Então, eles vão tendo aí funções diferentes que vai dar mais personalização ainda para as táticas. In FC 25, evos will be less restrictive, allowing you to use your favorite players more often. Tired of all your evos being green? This year, you can add backgrounds, borders, animations, and even sound effects to your players. And, we heard your feedback. We're excited to finally introduce a storage system for untradeable player duplicates, que podem ser acessados por desafios de arquitetura. Nós também estamos removendo contrários. Os jogadores e os gestores não precisam mais precisar de contrários para continuar jogando para o seu clube. Isso aqui é sensacional, né? Já era uma coisa para ter há muito tempo. Mas finalmente trouxeram. E agora você vai poder guardar aí as suas cartinhas duplicadas para usar no desafio de montagem de elenco. Isso é ótimo, porque às vezes você tira uma carta boa, mas você tem repetido e você não consegue, né? Enfim, guardar ela. Agora você vai poder guardar. Outra coisa que eles tiraram aqui, que ele falou, que ótimo, né? Os contratos. Cara, para mim sempre foi, tipo assim, nada a ver ter os contratos. Agora tiraram de vez, finalmente. Não vamos ter contrato. Cara, totalmente desnecessário, na minha opinião. Demorou para vir isso, mas veio agora. A dia do que vai ser baseado no sistema de pontes. Então, mesmo que você ganhe, você ainda vai progresso. E a relegação está voltando. Nós diminuímos o número total de checkpoints e permitimos os jogadores se relegados quando competirem em suas divisões mais altas. Live Friendlies não vai usar mais o seu rival de matchmaking para o jogo, mas não vai usar Form, garantindo que os jogadores sempre querem competir em seu nível de skill. Para roundar isso, temos um all-new Ultimate Team Stadium para você personalizar, paired with new broadcaster elementos que reflete sua escolha de sua escolha, e highlighte os jogadores mais perigosos no jogo. Estamos animados por todos esses updates. Entre Rush, FCIQ, Cosmetic Evos e alguns long-awaites community updates, Ultimate Team está jambatando em FCI25. Vamos ver você no jogo. É isso, rapaziada, então as novidades do Ultimate Team. No final ele fala também sobre o novo sistema de pontuação, vamos ter rebaixamentos também na parada do Rivals, o que é ótimo. E um novo estádio, vou falar bem a real para vocês, essa parada do estádio eu não ligo muito, mas eles trouxeram um novo estádio aí que você vai poder personalizar para jogar dentro do Ultimate Team. Estou mais empolgado para o Rush, por incrível que pareça, o Pack Open, ok? Mas acho que o Rush é o que me deixa mais empolgado aí em torno do Ultimate Team, porque eu não jogo muito Ultimate Team tirando draft. Vamos ver se nesse FCI25 eu jogo mais, mas o fato é que o Rush foi o que me deixou mais empolgado. E vamos ver qual vai ser. Teremos em breve também mais revelações sobre o modo carreira, então fiquem ligados. O que vocês acharam das novidades do Ultimate Team? Vocês vão jogar? Vocês curtiram? Não curtiram? Acharam besteira? Comenta que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto.